Preciso amar direito, favelinha com respeito, o único mapa DLC que presta Ser amor de corpo tio, amor de tempo pra fora Amor, yes man, eu quero o que? Quero um amor maior, maior que um pau seu Tem mute Você imitou a Maria Gabri-erpes Eita! Ah, era na câmera, mas foi o mal aí Foi o mal mesmo Cagaço Tá nada, tá nada, tá nada O teu notebook deu ruim Beleza Não, tá na hora de vocês, porra, darem o PC pra eles É, porra Vou lá, vou lá, vou lá Minha 960 já tá veinha, pô Tô jogando no médio aqui Eita, que outro amigão Tchau Tchau Fala Porra aqui ó, traçando Ah, ele nem sabe como é que ele fez isso, meu deus Primeiro out de qualquer, mano, esse primeiro out aqui Eita porra Pua Eita porra Eita porra Emoçando, emoçando Carrega, mira a porta, mira a porta Mira a porta, mira a porta Mira a porta, mira a porta Quando entrar, boa Olha os dois aqui, na hora que eu ia dar a bala Mano, eu ia meter um pentakill nesse mapa aqui Na hora que eu fui atirar, velho, o cara explodiu o teto, velho A minha A minha mira trementeira, mano Eu ia meter um pentakill lindo nesse round Caralho Bem-vindos a Oculus Rift É o que? Bem-vindo a Oculus Rift Você falou pentakill, né A galera fala 5k e tal É, porque eu sou do LoL, né É que eu sou lozeiro Eu ia meter um Ace Um Ace, Ace Pô, eu te falei Eu tô vendendo a Mi 80 Se quiser eu faço um preço vagando na Batuu Eu não tenho nem PC, eu jogo no notebook Quando é que eu vou botar a Mi 80 Ué, pra tu enfiar no... Dá pra enfiar no teu soquete Tá ligado na Mi 30 Tá ligado na Mi 30 que cê Secure the room E... Receive 30 Que era o Sossoquete Que idiota Que idiota Se era muito troll da escola Meu Deus Quanto cê quer, Ace Veio Dá pra usar a placa no notebook, mano É só comprar uma parada lá Mas acho que é só a Alienware que pode ter essa paradinha aí Hã? 5 segundos em contato Eu sei que dá Eu sei que conseguiu Procure o contêiner de biohazardos a todos os custos Clear Ambush Z, fique clear Ah, a gente se viu Aqui ó Tudo por baixo Reload Great Great Ambush Ah, me viu Vamos entrar um por baixo ou está indo por cima? Por cima, né? Por baixo, mano Ah, seu filho da puta Matou? Não Não Mas meei pra caralho Ele tá tipo aqui, assim ó Vai, Batip Vem, 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 Batip Entra aí, aí Não, na outra porta Aqui ó Essa porta aqui Não tem nada Ih, Smocou Smocou é Glass, né? Carideira Tira a Clack, ó Estão no objetivo, Tip É Glass, é Glass, relax Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira em mim Tira em mim Puta, alguém smocou pro cara, sério? Ok Reload Ok, Mike Boa Boa Tá aqui perto de mim Ah, me matou De onde eu tava? Isso é da puta Tá fora, tá fora De onde eu tinha que ir Vou pegar E onde eu tô? Tira a cara O que é? Tira a cara Se você permanece nessa área, você tem sido encontrado por hostiles, desculpe-se! Quem é o último operador, tá? Doente! Op-4 eliminado, puxando o deathbolt Oia, oia! Só no happy fighter Sabe que é o happy fighter? Ele vai atirando e cantando um rap, cuzão Head Trash Ah, ali, babá A Liba tá de olho no negócio dela? Tá de olho no biquinho do peitinho dela Caralho, é isso que ele fala na música mesmo? O quê? Ele tá de olho no biquinho do peitinho dela? Não era isso, né? É? É, lógico que é, mano Caralho, mano, que pesado, velho Ué, mano, e o... E tem, mano, tem várias músicas galtiã que os caras falam muita coisa, mano Não, sim, tem umas pesadíssimas, mas caralho, né, mano Ué Mano, tem várias Pois sério, seu irmão foi ser pro principal Minha irmã foi e já voltou Foi e já voltou Ela foi, buscou o que ela tinha que buscar e voltou, velho Que o time acabou, né, não sei Vai tá treinando, né, mano Quando surgir uma vaga aí, show E você, não quer não? Não, não, tá doido Tá doido Tá louco, tio Quero pagar minhas contas Mas, mano, eu tô falando isso baseado no que o Namuringa falou Ele falou que pra viver disso você tem que ganhar a elite e mais um campeonato lá que eu esqueci E quem não ganha? Só um time ganha Só um time ganha Só um time ganha E os outros dos dois? Tá maluco, mano Eu vi, eu vi o vídeo aqui, por exemplo Tá doido Tá maluco, tio Se precisar ganhar campeonato pra ganhar, pra pagar as contas, pelo amor de Deus, velho Insano, velho Não dá não Caralho, esse declá... Ah, na porta da sua esquerda, sério Na porta... Ele tava aí, ele tava aí Aí Ah, que mentira, velho Eu perdiando, né Era eu o último Era Ah, eu não sabia Tô, tô tentando Vocês jogaram lá no... Olha Eu não escutei nada que ele falou de novo Pede pra ele... Eu não joguei não Eu... A primeira vez que eu tô jogando de volta é agora Tô testando tudo novo agora O estéreo tá um semestre parado E você, Pacheco? Dois meses Como é que... Tá, mano Tá Rainbow Six, né Não, mas não melhorou não? Toma Não, tô falando... Tá... É praticamente uma merda Mas mudou, mudou, mudou Mudou As balinhas pegam melhor agora Já tá bom Amanhã ainda meio dia aí Já vai, já vai tá melhorzinho Mas não é aquilo, meu Deus Um novo jogo, não Tá vergonha na cara É Galera, enche a entrada de arame aqui, ó Por favor Tão, permaço Tão, permaço No Tão, por favor Algumas Tão, por favor Tem de arame Passem Tão, por favor Passem Um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Ele me matou, velho. Eu driblei ele direitinho, mano. Mas na hora de dar a bala, eu errei. Ó, tem... Ó, aqui, ó. Existe, existe, existe. Existe um corredor aqui, ó. Marquei ela. Do seu lado, da sua direita. Estéreo. Entrou. Soa. Todo mundo X1. Volta lá pro objetivo, GG. Volta aí, Brutus. Matou um, o outro leva. Só não dá a cara nas janelas e tal. A Twitch tá embaixo, você, Brutus. É, porque ela me matou embaixo. Ela vai te guiscar. É, mas relaxa. Só não dá a cara em janela só, pra não dar kill pra mim na face. É o melhor do time de lá. Tá aí mesmo, Estéreo? Boa, Estéreinho. Boa, Estéreinho. Melhor do time daqui, né, filho? Melhor do time daqui, né? Ou o segundo melhor, né? Mas tudo bem. Mas tá bom também. O importante é ganhar. Porra, nossa, que bala, hein, cuzão? Olha aí o suicídio. Ó, meus queridos. Mais uma partidinha. Mais uma vitória. Taca o dedo nesse like. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau.